CBN Municípios, apresentação Mozar Luna. Prefeitos de todo o país voltam a Brasília amanhã e ficam lá até quarta-feira. O ano deverá ser votado o projeto de partilha dos royalties gerados pela exploração de gás e óleo da camada pré-sal. O projeto é da autoria do senador Welton Dias do PT do Piauí. Se for aprovado o texto inicial em dois mil e doze, a União receberá em torno de nove bilhões de royalties e participação especial, estados e municípios não produtores, cerca de oito vírgula cinco bilhões de reais e os estados e municípios produtores, cerca de doze bilhões de reais. O texto também propõe a possibilidade de a União abrir mão do que tem direito na participação especial, pagamento feito pelas empresas petrolíferas relativo a postos considerados de alta produtividade. Mesmo assim, a previsão é de que o volume de recursos aumente progressivamente e em dois mil e vinte e dois, a União chega a receber trinta e quatro bilhões desses recursos. O objetivo de pressionar os parlamentares a votarem a favor da matéria, o senador Welton Dias divulgou na última sexta-feira, dia quatorze, mais uma carta aberta que pede à população brasileira para que se envolva e pressione os representantes de seus estados a votarem a favor da matéria. A votação, como dissemos, acontece no próximo dia dezenove, quarta-feira. Na verdade, um grande mistério político vem ocorrendo nos bastidores do Senado com relação à votação do projeto de partilha dos royalties, porque a proposta não foi colocada e aprovada até agora, já que a maioria dos parlamentares se dizem favoráveis. O governo federal parece que está se envolvendo diretamente com o problema, e o ex-presidente Lula foi quem vetou o projeto no final do seu governo, sem nenhuma explicação plausível. Outro medo que os parlamentares têm é que o caso vire uma pendenga judicial. Em Alagoas, cerca de oito municípios são beneficiados com valores consideráveis dos royalties, gerados pela exploração de gás e óleo. Entre eles estão Coruripe, São Miguel dos Campos, Marechal Deodoro, Pilar, Feliz Deserto, Satuba e Maceió. A proposta de partilha dos royalties muda toda a realidade socioeconômica de vários municípios pobres, principalmente do Nordeste. A riqueza gerada pela exploração de gás e óleo no Brasil pertence à nação brasileira, e não apenas aos estados do Rio de Janeiro e também do Espírito Santo. Bem, por hoje é só. Mozar Luna para CBN Municípios. CBN Municípios. Apresentação Mozar Luna.